O Amazonas Secor dá sequências e entrevistas com os candidatos ao Senado Federal nas eleições deste ano. E hoje, o nosso convidado é o candidato Luiz Castro, do PDT, que é professor, advogado, consultor de políticas públicas e tem mais de 30 anos de atuação na política. Foi prefeito de Envira por dois mandatos e deputado estadual por cinco mandatos consecutivos. Também foi secretário de Estado da Produção Rural e secretário de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas. Candidato, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Natália, por essa oportunidade de conversarmos um pouco, dialogarmos sobre a perspectiva da representação do Amazonas no Senado da República. A nossa entrevista tem 15 minutos e o seu tempo começa a contar a partir de agora. Eu queria começar falando sobre educação. O senhor é professor, foi secretário de Educação aqui do nosso Estado, no governo Wilson, por quase nove meses. Pediu demissão da secretaria em meio a denúncias de supostas irregularidades no contrato do transporte escolar. Por que o senhor resolveu deixar a pasta naquele momento e o que pretende fazer pela educação do Amazonas? Bom, eu deixei a pasta porque eu fui alvo da mais caluniosa, injusta campanha difamatória da minha vida pública. Com a consciência tranquila de não me beneficiar de nenhum contrato, de nenhuma vantagem lícita, eu que ao longo de minha vida pública nunca recebi propina de nenhum empresário para beneficiar negócio, em nenhum negócio, eu estava ali sendo alvo de acusações injustas. E estava prejudicando a gestão da Seduc, porque estava gastando mais tempo para me defender do que para gerir, do que ser efetivamente o gestor da pasta, que é muito importante. Aquilo me incomodou muito, me adoeceu do ponto de vista psicológico e eu entendi que deveria sair e me defender. E as denúncias, inclusive, todas caíram por terra porque todas são falsas. As pessoas que me conhecem sabem que eu não jogaria minha biografia, minha honra na lama, por um interesse imediato, seja político ou econômico. Eu tenho princípios, tenho valores, sou cristão, meu patrimônio é compatível com a minha renda, tudo que eu comprei eu fiz à prestação, sempre tive campanhas políticas com muito pouco recurso financeiro, tenho um percurso na minha vida porque acredito no evangelho e, para mim, o meu tesouro não está aqui, meu tesouro está no céu. E saí de cabeça erguida, saí magoado, muitas calúnias, acusações, mas também como cristão aprendo a perdoar. E nós seguimos em frente. Educação, infelizmente, hoje é muito assediada por interesses outros que não os da verdadeira educação. Mas nós estamos hoje num partido PDT que tem a bandeira da educação na sua origem. O PDT de Leonel Brizola, de Dacir Ribeiro, o próprio Ciro, com todo o projeto de educação que o Ceará desenvolveu, e educação na escola e educação de base comunitária. Sempre trabalhei muito com a educação social. Eu pretendo apoiar tanto a educação dentro do sistema de ensino, a educação integral, quanto pretendo também fazer um trabalho amplo para que nós ampliemos as oportunidades de educação profissionalizante, educação de base, na nossa querida Amazônia, em especial no interior e na capital do Amazonas. O senhor também foi secretário de produção rural. Essa deve ser uma área que o senhor deve dar atenção, destinar mais recursos? Com certeza, Natália. Eu fui agricultor. Então, eu venho de uma origem de agricultor no município de Enviro. Eu trabalhei na roça, como agricultor familiar, pequeno produtor. E, quando prefeito, conseguimos desenvolver um amplo programa de apoio à agricultura familiar, das cadeias produtivas, com resultados muito bons. Naquela época, isso me projetou, inclusive, para ser convidado para reorganizar, reimplantar a Secretaria de Produção. E a Secretaria de Produção do Amazonas tem, hoje, todo o instrumental que foi implementado na época em que eu era secretário. Nós precisamos desenvolver no Senado uma grande tarefa de articulação entre a área de meio ambiente e a área de produção. Eu tenho uma facilidade muito grande de dialogar com o agronegócio, com a agricultura familiar e também com aquelas entidades e pessoas que defendem o meio ambiente. Eu sou uma espécie de ponte de diálogo, o que no Senado vai facilitar, tanto para o setor primário, quanto para aqueles que defendem o meio ambiente. Sei, entendo e compreendo as razões de cada um. E nós devemos buscar a convergência, devemos buscar aquilo que nos aproxima. E, como pequeno produtor, eu vou sempre defender o agricultor, o pescador, o extrativista, mas, ao mesmo tempo, vou defender que, com mais tecnologia, com melhor assistência técnica, com trabalhos de extensão rural mais fortes e mais decisivos, a gente possa ter uma política agrícola sustentável. O Amazonas pode e deve fazer a diferença na bioeconomia. E eu espero que eu seja um contribuidor para esse processo, porque eu vim lá da origem. Infelizmente, poucos políticos têm essa origem de ter trabalhado na roça, de ter vivido as dificuldades de ser um pequeno agricultor. Tudo isso eu trago dentro do meu coração, mas trago também dentro da minha mente. Se nós estamos hoje aqui conversando, Natália, e os nossos telespectadores estão nos acompanhando, é porque houve agricultores e trabalhadores que produziram os alimentos que nos mantêm a vida. Tem que ser valorizados. E é boa a parcela da economia do nosso Estado e a gente lembrar logo do interior, onde o senhor começou a vida pública. Quais são os planos e projetos, caso seja eleito, para as cidades do interior do Amazonas? Bom, a gente precisa ter clareza que o interior do Amazonas está estagnado economicamente, com raras exceções. E que a zona franca é muito importante, mas ela não tem sido suficiente para alavancar as cadeias produtivas, seja do setor primário de maneira ampla, seja da nossa bioeconomia. Nós temos um amplo painel de possibilidades de cadeias de valor que não está sendo devidamente apoiado, porque o Amazonas há muito tempo não tem um plano de desenvolvimento econômico sustentável. No Senado, vou trabalhar para atrair investimentos e para mexer na legislação que hoje não beneficia, não é só o Amazonas, a Amazônia. Nós precisamos mudar o perfil do crédito agrícola, precisamos ter um investimento muito maior em regularização fundiária, precisamos priorizar recursos para assistência até extensão rural e infraestrutura. E, principalmente, nós precisamos garantir que a atuação de um senador do Amazonas mostre para o Brasil inteiro que a Amazônia não é apenas a floresta em pé, a biodiversidade, que por si são muito importantes, mas a nossa Amazônia e o nosso estado do Amazonas são as pessoas, os ribeirinhos, os indígenas, os agricultores, todos aqueles que habitam a nossa região e que precisam, portanto, ser apreendidos nas políticas públicas de produção, de saúde, de educação, nas políticas sociais como, de fato, agentes ativos do desenvolvimento, sujeitos ativos e não passivos das políticas ambientais que não os enxergam. Eu sou uma pessoa socioambiental, eu não sou um ambientalista puro e simples, eu entendo que nós temos que conjugar e eu vou fazer um grande trabalho, com humildade, digo aqui, abaixo de Deus, para trabalhar em conjunto também com senadores de outros estados, porque muitas questões importantes relativas a serviços ambientais, a tração de crédito de carbono, investimentos na bioeconomia, dependem da união dos senadores da região amazônica. Hoje, os senadores estão de costas. Parece que o Pará é nosso adversário, não é. Nós temos que nos juntar à Amazônia toda e projetar a Amazônia para o Brasil e para o mundo. Ou seja, é possível um desenvolvimento sustentável. Não só possível, Natália, como é necessário. Hoje se discute, por exemplo, a questão da BR-319, a luz do século passado. Nós temos todos os instrumentais tecnológicos para garantir que a floresta seja preservada, para que a gente tenha, tanto por imagem de satélite, como por drones e equipes que possam transitar, o controle de comando e controle para evitar a destruição, ainda mais quando a gente engaja as populações locais para serem agentes ativos da proteção ambiental do desenvolvimento sustentável. Agora, nós temos que conectar essa economia sustentável do interior com o nosso polo de Manaus. E isso nunca foi feito. Nós não temos uma empresa de cosméticos aqui. A nossa indústria de açaí começou a despertar o seu vigor agora. O Pará está há 10 anos à nossa frente. O Estado de São Paulo exporta mais óleo de andiroba e de copaíba para a Europa do que o Amazonas e o Pará. Aliás, é o maior exportador sem que haja um litro de extração de andiroba e copaíba no Estado de São Paulo. Nós temos um imenso potencial em relação ao nosso pescado. Então, tudo isso é muito importante. E um senador não pode ser ausente. Ele tem que ser capaz, não apenas de fazer bons discursos, mas de boas discussões técnicas. E isso eu tenho certeza que eu sou o mais preparado para fazê-las. O senhor falou da indústria. Pretende continuar essa luta em defesa do modelo Zona Franca pelos empregos aqui no Estado? Sim, com certeza, Natália. Eu acho que qualquer político comprometido minimamente com o Estado precisará sempre defender o polo industrial. Mas que este modelo precisa ser ampliado, precisa ser fortalecido com aprofundamento das possibilidades que hoje ele não desenvolve. A robotização, a crescente automatização acaba fazendo com que os investimentos não gerem mais tanto emprego como no passado. 100 mil empregos diretos na Zona Franca, cerca de 250 mil no setor de serviços, os fornecedores. A gente tem ainda 250 mil desempregados em Manaus, pelos dados do Cine, e mais de 300 mil no interior. E só as pessoas que procuram emprego, muitos já desistiram de procurá-los, procurar essa empregabilidade. Então, nós precisamos, de fato, os senadores, sair do feijão com arroz. Claro que você tem que defender o polo industrial, ele é fundamental, mas você tem que ter uma compreensão de que o mundo mudou, a contemporaneidade. Você tem que perceber que a marca Amazônia hoje é um produto de valor agregado importantíssimo, que nós precisamos trazer para a Zona Franca de Manaus. Precisamos despertar a atração de novas indústrias, de novos ramos, e precisamos conectar isso com as indústrias já existentes. Então, vou defender, sim, com unhas e dentes, coração e mente, a Zona Franca. Mas, Natália, nós não podemos nos contentar com este modelo da forma como ele está. E, claro, as brigas vão acontecer sempre. Estados como São Paulo e mesmo políticas de governo federal, como o do ministro Guedes, vão sempre ameaçar. Isso já aconteceu muito no tempo do PSDB, que prejudicou muito a Zona Franca, e vai acontecer. E nós vamos ter que estar atentos, saber lutar, saber argumentar, trabalhar muito integrado com as entidades de classe e com os economistas que defendem o modelo, mas sempre mostrando que é preciso gerar mais emprego e mais renda no nosso estado. Candidato, na opinião do senhor, qual deve ser a primeira atitude a ser tomada pelo senador eleito para representar o Amazonas? Primeiro, antes de assumir o mandato, ele tem que fazer contato e interagir com todas as entidades nacionais e internacionais que dizem respeito à Amazônia. Um senador não pode ficar preso num gabinete ou apenas pensar que o trabalho dele é fazendo discurso. O senador tem que trabalhar para fora, se relacionar com o BIRD, Banco Mundial, Fundo Amazônia, os países que compõem a Europa, a China, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos. O senador tem que ser uma ponte de relacionamento com os países do mundo inteiro, tem que se aproximar imediatamente do Ministério da Agricultura, do Ministério da Declaração Nacional, do Ministério da Economia, do Ministério do Meio Ambiente, para criar um relacionamento frutífero com essas entidades, trabalhar muito com as entidades de classe, seja uma Fiesp, seja o Ciesp, seja aqui a nossa FIAM. O senador do século XXI não pode mais se espelhar naqueles discursos saudosistas do passado. Nós temos que projetar o futuro. Eu vejo aí pré-candidatos ao governo e ao Senado, só falam do seu passado. Eu posso falar do meu passado, eu provei mais de 100 leis de minha autoria, mesmo sendo parlamentar de oposição. Mas o mais importante é você perceber, por exemplo, o polo digital, o imenso potencial que nós temos para desenvolver, gerar emprego e renda com alta agregação de valor, com boas remunerações dos jovens talentos aqui do nosso estado, especialmente em Manaus, e quando a internet melhorar, e essa outra luta fundamental, a integração digital do nosso interior, gerar também empregos no interior a partir do polo digital ou dos polos digitais que vão se desenvolvendo. Então, nós precisamos ter políticas públicas voltadas para as startups, para a economia mais moderna, trabalhar muito as cadeias do turismo. O senador tem que ser um agente ativo desse processo. O tempo daquele senador, do discurso lindo, maravilhoso, ele não é mais o tempo de hoje. Falar bem, saber argumentar é fundamental, mas não é suficiente. Você tem que caminhar. E a outra coisa é me conectar com o interior e com o Manaus. O senador tem que dialogar, tem que ouvir. Ele não pode se sentir dono da verdade, Natália. Então, nós precisamos discutir as emendas parlamentares com a sociedade, não apenas com os prefeitos e os grandes empresários. Nós temos que descobrir, definir, em conjunto com a sociedade, investimentos prioritários na saúde, na educação, no desenvolvimento de emprego e renda, na área de cultura, de esporte, políticas de juventude, os nossos jovens estão abandonados, enfrentamento e prevenção na área de segurança. Tudo isso faz parte do rol de cenário de um senador que representa e tem que representar o Estado por inteiro, Manaus e os 61 municípios do interior. Bom, a gente ainda tem um minuto, candidato. Pelo que o senhor está falando, então, além da proximidade com a população que representa, o senador tem que ser um bom articulador político. Com certeza, Natália, a articulação política é uma coisa que faz parte da minha natureza e da minha experiência de vida, desde os meus 23 anos de idade. E eu tenho facilidade de fazer esse trabalho de articulação. Gosto muito de escutar, de dialogar, de respeitar a opinião alheia, mas defendo com muita convicção os princípios e busco as metas que são sempre de interesse coletivo. Eu sou um político, não fiquei rico na política, não montei negócios, eu trabalho a política para o bem comum. E é isso que eu quero levar para o Senado da República, para aquele motorista de Uber, para aquele agricultor do interior, para o professor, para o profissional de saúde, para a dona de casa, para os nossos jovens, os idosos, as pessoas com deficiência, as nossas mulheres sintam que está um senador, que tem um senador, que terão um senador que representa por inteiro o povo do Amazonas, e não apenas alguns segmentos. Candidato, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Amazonas Secor. Eu que agradeço pela oportunidade e peço para que me acompanhe nas redes sociais, LuizCastro.am, no Instagram, e Luiz Castro no Facebook. Você vai poder conhecer um pouquinho mais do meu passado, do meu presente, e das nossas propostas para representar bem, com dignidade e honra, o nosso grande Estado do Amazonas no Senado da República. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Gente, amanhã, na sequência das entrevistas com os candidatos ao Senado, nós vamos receber aqui no estúdio o candidato Coronel Menezes, do PL. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas eu já volto. Até já.